Música Ora, muito boa tarde meus amigos, continuamos na senda da batalha a bombá-los todos e hoje trago para vocês um filme do Stallone 2012 a bombá-los todos. Bala certeira, Stallone aqui a bombá-los todos, há para ter com o cabelinho cortado, a varrelos à rei. Então temos aqui o disquinho, a vingança nunca envelhece, o Stallone está sempre pronto para malhar neles a rei e a partir-los todos, o Salone mete uma bomba lá nos carros dos gajos no ar, mas em C4, parece uma chama que não acaba mais, os carros a rebentam a peça em fila, o Stallone a rebenta com eles todos nestes filmes. A nível do material de bônus só temos o trailer, como é o que estudo aqui nos lançamentos da prisa audiovisuais, infelizmente. Stallone está de volta no seu melhor. Ele era o melhor até que um erro o tornou um alvo. Claro, é o típico. Assassina sold em Nova Ordem, James Bonomo, que é raio de nome. O nome é esquisito, mas o Stallone a rebenta com eles este filme. Este filme foi duramente criticado pela crítica e destruíram este filme e este filme até é um ganda filme. A malta, este filme deve ter passado ao lado de muita gente, isto é um ganda filme do Stallone. Eu é que topei nos trailers e nem tinha visto o filme, mas topei que era bom, mas é com o Paris Tainte Blu-ray, quando saí cá e depois saí cá, da prisa audiovisuais, com um ganda DTS e o que o vosso amigo comprou logo. O filme chama-se Bullet to the Head, é realizado pelo Walter Hill. Está tudo dito, Walter Hill, vocês já sabem para aquilo que vão. Entrou-se um canho, aquele que entra num Cidade Furiosa, a Sarah Sahari, o Adewale Agjabe, o Christian Slater e o Jason Momoa, que é o Aquaman, é o mal da fita disto, só aí vocês já sabem para aquilo que vão. Foi mesmo a brada, aquele no fim luta contra o Stallone com o Machado, é a raio. O Stallone, a rabenta com ele. Mas pronto. Vamos então onde é que eu ia, onde é que eu ia, já me perdi, que a ação é tão boa que já me perdi. Considera-se um homem honesto e recusa-se a quebrar a sua regra de dor, nunca a atirar sobre um indecente. Assim, após ter executado um polícia corrupta, ele deixa uma testemunha viva. Para o punir por este terrível erro, o seu parceiro de anos é assassinado a sangue frio. É o que acontece. Quando o Taylor Kwan, o Sun Kang, inspetor da polícia de Nova Iorque, chega à cidade para verificar uma nova pista sobre um caso antigo, descobre que o seu parceiro foi morto. Todas as pistas o levam a Jimmy, que rapidamente percebe não estar sozinho. Agora, de maneira a encontrar os verdadeiros culpados pelas mortes dos parceiros, James e Taylor vão ser forçados a formar uma aliança, embora se antes que cada um está no lado oposto da lei, eles percebem que, afinal, o conceito de justiça é algo muito mais profundo do que isso. E então vão trabalhar em conjunto, ah, barrilhos todos. Só que o Stallone aqui, está bem, está. Não segue o caminho da lei. É facadas na cabeça dos gás. É bem, mais expenda-los. Esté arreitado. Isto não é para brincadeira, não é para meninos. É só o Stallone, a barrilhos todos com caçadeiras, gás a serem pelas portas disparados. Ah, rei, a barrilhos, este sim, é um bom filme do Stallone, bala certeira, não está muito mal o nome, pronto, é tiro na cabeça, mas eles não iam pôr isso, e então não está nada mal, e eu gostei muito deste filme do Stallone, e aconselho e recomendo que vocês vejam, que não se vão arrepender, que é a ação de princípio ao fim, quanto tempo é que é isto? Ah, agora é que eu estou a ver, eu estava enganado, estava a ler aqui embaixo e afinal está aqui o resto dos extras. Entrevistas em filmagens e trailer e TV spot, vai lá, não está mal, afinal não está mal, estava a ler aqui, dizia trailer, afinal está lá mais em cima, afinal estava a dizer mal da prisa dovisuais, retiro, que os gás meteram 4 extras aí, não está mal, mas pronto. Pelo menos o DTS, salvo se o DTS que é mesmo a expulir com eles neste filme. Ora, quanto tempo é que é isto? 91 minutos, pois, é uma hora e 31 muito bem passada, e eu recomendo e aconselho como sempre. Por isso de mim e da turma toda, nós nos despedimos em alta, grande abraço e até ao próximo programa, fiquem bem.